Fala meus amigos, bom dia, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Drive Stage, para quem não me conhece me chamo Marcos Antes de começar o vídeo, pedi para vocês agradecer a quem nos acompanha E para quem está nos assistindo agora, para se possível, considerar se inscrever no nosso canal Se inscreva, ative as notificações para não perder nenhuma novidade Curta, comente, compartilhe nossos vídeos, beleza? Para dar uma força para a gente, para a gente conseguir cada vez mais trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Bom, hoje é uma terça-feira aqui em São Paulo, né? Para variar, sair de casa, já tem trânsito aqui na Anchieta Anchieta vive parada, ver se eu consigo cortar aqui o caminho Eu estou indo hoje lá na oficina do Joe, né? Nosso mecânico, na Joe Car Ah, mas a Maréia quebrou de novo? Não, a Maréia não quebrou O que eu estou indo fazer lá no Joe hoje? A tampa da correia dentada do motor, ela quebrou o encaixe O encaixe onde vai o parafuso dela Consequentemente ela ficou solta, ela ficou batendo, né? Vibrando com o motor funcionando, né? Aí como a grana está curta O Joe, ele se propôs a tentar me ajudar fazendo uma restauração nessa tampa Ele falou, vou ver, vou restaurar, tentar restaurar ela, ver se ela fica ok Se ela fica toda certinha, se ela ficar toda certinha A gente coloca no carro até você comprar outro Quando comprar outro a gente troca, beleza? Fechou Aí eu fui até a oficina, acabei não filmando nesse dia O Joe retirou essa tampa do carro Deixei lá com ele para ele fazer essa tentativa de restauração com calma Aí hoje eu estou indo lá para ele poder fazer a instalação Aproveitar que hoje ele está, acredito, né? Que ele vai estar um pouco mais sossegado hoje na oficina Um pouco mais tranquilo Aí eu vou dar um pulinho lá para ele poder instalar de volta aqui no carro A gente fica usando até comprar uma tampa nova Para achar uma tampa nova, eu volto lá A gente retira essa tampa Descarta ela e coloca uma tampa nova, beleza? Bom, como eu estou aqui no trânsito Eu vou ficar falhando o tempo todo para vocês Eu vou parar de filmar um pouquinho Daqui a pouco quando estiver andando eu volto a filmar alguma coisa Um trajeto para vocês E quando chegar na minha oficina eu mostro direitinho para vocês essa tampa, beleza? Alô, pessoal! Pronto, pessoal! Já estamos quase chegando na oficina Para quem não conhece, a oficina do Joe fica no bairro da saúde Aqui na zona sul de São Paulo Eu já comentei isso algumas vezes no vídeo Mas vou deixar a descrição aqui do vídeo Eu vou deixar os contatos do Joe, tá? Vou deixar o endereço O WhatsApp dele, o orçamento O Joe é especialista em maré Mas ele atende outros veículos também, tá? Ele está abrindo a agenda dele para atender outros carros Não só maré Maré continua sendo o foco da oficina Mas só que não é o único modelo de veículo que ele trabalha, tá bom? Se você tiver qualquer outro modelo de carro Pode chamar o Joe no WhatsApp Pede para ele fazer o orçamento Explica o que está acontecendo direitinho Fala que você conheceu o serviço dele Pegou o contato dele aqui pelo canal Drive Stage Que ele te dá até uma condição legal de pagamento Dependendo do serviço que for feito E da forma de pagamento Ele consegue até dar um descontinho Um pagamento à vista Bom, ele só não esquece disso Fala para ele que Você conheceu o serviço pelo canal Drive Stage Que ele te dá um descontinho especial, tá bom? Todas as pessoas que a gente indica para a oficina Ele dá um descontinho a mais Beleza, pessoal? Estamos aqui, estamos Menos de cinco minutos da oficina dele A oficina dele Pode fazer como eu falei aqui no Vário da Saúde A rua é uma travessa da Ricardo Jafé Próximo ao Shopping Plaza Sul Fica praticamente do lado do prédio da Full Power Quem é das antigas lembra da revista Full Power Nem sabe que a Full Power hoje em dia Ela tem um espaço físico, né? A oficina do Joe é praticamente do lado Dá para ir a pé da oficina para a Full Power Só para a pessoa se localizar mais Estamos quase chegando Só vou atravessar aqui esse semáforo aqui da Ricardo Jafé Dois quarteirões da oficina do Joe Beleza? Ó, já estamos aqui dentro da oficina do Joe Estou esperando aqui o carro esfriar Para ele poder mexer, né? Para mexer com mais cuidado Com mais calma, né? A tampa aqui que Que cobre a correia dentada Que a gente vai trocar Vai trocar, não Na verdade, vai recolocar, né? O Joe restaurou ela para mim Arrumou os encaixes Os encaixes onde vai os parafus A gente poder rodar com ela mais um tempo, né? Até comprar outra Aí é bem facinho de fazer Porque o motor é muito quente Então é ruim de trabalhar agora, né? Mas é bem facinho Ele vai tirar a correia de acessórios Ali embaixo Aí já tem acesso Para poder colocar de novo a tampa Para afundar direitinho Só recoloca a correia de acessórios Faz uma inspeção visual Para ver se está fazendo certinho A gente liga o carro e já era Tempinho bem rápido de fazer Assim que o carro estiver frio A gente for fazer esse trampo Aí eu volto a filmar aqui para vocês Para vocês poderem ver Arrumou os encaixes Obrigado. Fala pessoal, falei pra vocês que a Jokar agora tá abrindo as portas com outros carros, né? Nossa amareia, tá aqui a nossa amareia esfriando pra eu poder mexer. Olha o que que tem aqui, ó. Ford Taurus. Ford Taurus, motor V6. O motor tá prontinho aqui pra poder subir pro carro, ó. Ó, tá aqui praticamente montado já. Posso subir com o agregado e testar pra ver se tá funcionando. Olha o meu Ford Taurus. Não tem um Audi. Audi A3. Paulão tá dando talento aqui no Audi A3. E mais moreia, né? Um amareia aqui. Acho que um Gol ali. Gol turbo. Esse Gol tá esperando o bloco. Essa aqui o Jokar fez troca da lava termostática. Deu uma lavadinha no motor. Já jogou, já bateu a água pra poder bater, tem que ter enriquecimento pra fazer a limpeza. Daqui a pouco ele finaliza o processo nela. Tem essa outra aqui. Desculpa do barulho. O compressor de ar tá ligado. Ficou nem espelhando o motor também. E aqui no fundo da oficina já tem esse bloco aqui que tá prontinho, tá embalado. esse bloco vai lá pra Minas. Tá prontinho aqui, ó. Todo revisado, tudo feito. Esses outros aqui eu não sei pra onde vão. Mas isso aqui, ó. Tá aqui todo reforçado. Dá pra vocês verem aí, né? E prontinho. Esse bloco aqui foi revisado, tudo certinho, fomentado, pintado. Tá bonitinho. O Jokar vai levar ele pra Minas e montar depois. Beleza? Beleza! É, ó. O Jokar tirou a correia de acessórios. Vai encaixar a tampinha agora da a correia do motor. Se fosse na 2.0, aí era mais treta pra colocar, né? É, mais treta. Aí é mais caro. A gente vê lá, ar-condicionado, sem chance. Certo? Obrigado. 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 Prontinho. Tampa reinstalada no lugar. Corrêa de acessórios também. Certinho. Aí mais pra frente a gente compra uma tampa nova e substitui essa. Prontinho. Eu vim aqui só pra colocar a tampa e a outra lenta que o Joe já fez no cofre. Deu uma limpadinha já. Ficou um verniz no motor. Deixar o verniz secar aqui. Motor limpinho. Prontinho ó. Padrão Joe caro ó. Dá gosto de ver o cofre assim né. Pronto pessoal então já finalizamos aqui no Joe. O Joe fez a instalação. Mostrei pra vocês um pouquinho. É. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o Joe pelo. Por toda a ajuda que ele dá pra gente. Por todo o carinho e atenção que ele dá no nosso maré. O Joe tá sempre. Disponível pra ajudar a gente. Então o Joe. Tipo recomendo o Joe de olhos fechados e na mecânico fora de série entendeu. É. Vou deixar como já falei no começo do vídeo. Eu vou deixar os contatos do Joe na descrição do vídeo. Tá bom. O Joe tá localizado aqui na zona sul de São Paulo. No bairro da saúde. É uma travessa da Ricardo Jafé. Facinho acesso aqui. Quem já tem maréia já conhece o Joe. Já conhece o trampo do Joe. Então acho que dispensa comentários. Como eu falei o Joe tá abrindo a agenda pra outros carros também. De outras marcas. Outros modelos de carro. Vale a pena trazer aqui e dar uma olhadinha. Tá bom. É isso. Então a gente finaliza o vídeo aqui no Trânsito de São Paulo. Pra variar um pouquinho né. É. Agradecer a todo mundo que acompanha o nosso vídeo até o final. Tá. Agradecer ao pessoal que se inscreveu no vídeo. Quem tá seguindo o canal. Desculpa. Quem não é inscrito pedir pra se inscrever. Ativar o sininho. E as notificações pra não perder nenhuma novidade do canal. Tá bom. Não esquece de curtir. Comentar e compartilhar o vídeo com os amigos. É isso aí pessoal. Obrigadão. E até a próxima hein. Tchau tchau.